O acusado de matar e queimar o corpo de um ex-PM em Santos foi preso ontem na casa de parentes no Jardim Salgado Filho, em Ribeirão. Ele estava foragido e ia passar as festas de fim de ano aqui na cidade. Tiago Ribeiro da Silva, 25 anos, foi preso pela polícia militar na casa de parentes do Salgado Filho, após uma denúncia anônima. O crime aconteceu em agosto de 2015. A data dos fatos, ele alega que entrou em desentendimento com a vítima no interior de sua residência, desferiu golpes de facada e pauladas na vítima e, posterior, até o fogo no corpo, juntamente com pneus, para esconder o corpo da vítima. Na época, o assassino foi preso em flagrante, mas no início desse ano foi colocado em liberdade provisória e foi julgado à revelia em novembro e acabou condenado. Em novembro, ele teria que comparecer à audiência no tribunal do júri, não compareceu. E no início agora de dezembro, saiu o mandato de prisão dele de 14 anos a cumprir em regime fechado. Tiago havia chegado na madrugada de ontem a Ribeirão Preto com a esposa de apenas 14 anos, que está grávida. Graças à denúncia anônima, a colaboração da sociedade com a polícia militar, acabou ficando menos de um dia pela cidade até a sua prisão. Luiz Fernando Lufio, para o Jornal da Clube.